Quinta-feira é dia do nosso quadro Mercado de Trabalho que está de volta depois da série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. E a gente começa logo com uma ótima opção para quem ainda não decidiu qual carreira seguir. Você já pensou em ser dentista? Se não conhece bem como atua esse profissional, acompanhe agora na reportagem e tire todas as dúvidas. O ofício é antigo, mas a profissão de odontólogo continua atraindo muitos jovens. Só nesta faculdade, 470 alunos se preparam para ingressar em um mercado de trabalho, onde a qualificação profissional vai fazer a diferença. São Luís conta com mais duas universidades que oferecem a especialidade. O curso tem duração de cinco anos e exige dedicação integral dos alunos. O mercado de trabalho está muito receptivo, principalmente porque a odontologia nos últimos anos tem sofrido avanços absurdos. Então, as faculdades e o próprio profissional formado que acompanha esses avanços tecnológicos, ele é sempre muito bem recepcionado pelo mercado de trabalho. O tempo trouxe a consolidação do profissional e os recursos cada vez mais sofisticados que são empregados para manter a saúde dos dentes, gengivas, boca, bochecha e até língua. No mundo moderno, o lado estético vem ganhando grande destaque na área. A nossa preocupação hoje é porque esses profissionais são muito mal distribuídos. Então, se você fizer uma comparação com os profissionais que atuam na capital do estado, em se tratando de Maranhão e acho que outros estados do país também, e você comparar com aqueles que atuam no interior, a gente vê uma discrepância muito grande. Então, um dos papéis também da instituição de ensino é motivar o aluno para que ele possa trabalhar nos dois âmbitos, no âmbito privado, mas também no âmbito público. Depois de passar por administração e enfermagem, Caio está no sexto período do curso e está decidido quanto ao que quer fazer no futuro. A odontologia, na verdade, foi um curso que desde o princípio eu já tinha um interesse muito grande em cursar. A princípio eu não tive a oportunidade, então eu passei por outros cursos, mas quando eu realmente tive a oportunidade, então eu vim porque era algo que me dava satisfação pessoal. A possibilidade de reabilitar os pacientes, de devolver sorriso, então isso me satisfazia. O profissional de odontologia geralmente faz carreira em consultório particular, mas o setor público é o maior empregador. Em todo o país são mais de 70 mil. O salário inicial gira em torno de 3 mil reais. A professora fala de uma tendência que ajuda na hora de manter os altos custos dos consultórios odontológicos. A grande tendência hoje é a formação de clínicas multiprofissionais. Então os próprios colegas se formam, cada um segue uma área de especialidade diferente e eles ali se juntam para cada um exercer no paciente a sua especialidade. Então essa tem sido a grande tendência. A formação de clínicas, onde todos atuam em horários diferentes, mas o paciente pode chegar nessas clínicas e ser atendido em qualquer uma das especialidades. Legenda por Sônia Ruberti